Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. No dia 21 de Março, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, proclamado pela ONU, e em Portugal em 2018 o Parlamento aprovou por unanimidade a consagração do Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Foi dado um sinal evidente que um Estado de Direito Democrático não pode permitir nenhuma forma de discriminação racial ou étnica. Assinalar este dia é mobilizar a sociedade para a luta contra a discriminação racial, relembrando que a Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da igualdade, determinando que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Todos devem poder usufruir dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem distinção de cor, origem, língua ou religião, para que todos possam viver com dignidade e em igualdade. O racismo é uma violação desses direitos e a escalada do discurso de ódio com cariço xenófobo e de incitamento à violência, que aumenta a exclusão social e a estigmatização de pessoas e ou grupos, deve ser combatida. E é nesse sentido que o Partido Ecologista Os Verdes entende que esta data deve ser assinalada, através de uma saudação a estes dias e através também de uma saudação a todos os que se dedicaram e dedicam a este combate e à promoção dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. É inegável também que precisamos de políticas públicas mais robustas e eficazes que combatam a discriminação racial e as múltiplas desigualdades que afetam, sobretudo, grupos socialmente vulneráveis. O caminho da defesa da igualdade de direitos é longo e não podemos esquecer o papel fundamental que a educação tem no combate à desinformação e ao preconceito. Por fim, Os Verdes não podem deixar de relembrar, mais uma vez, que no final do anterior mandato foram aprovadas propostas por unanimidade contra o preconceito racial, declarando Lisboa como cidade antirracista e declarando a Assembleia Municipal de Lisboa permanentemente mobilizada para combater todas as formas de racismo, discriminação racial e xenofobia. Lisboa deve estar mobilizada para esta causa e ajudar a construir uma sociedade onde a diversidade e a multiculturalidade sejam em si uma riqueza e onde, independentemente da cor, da etnia, do território, de origem ou da língua, haja inclusão e não exclusão. O caminho é este sem desvios. Obrigada.